O blindex não consegue. Fazer o que? Pra ele nivelar o alumínio do blindex, do vidro temperado. Então, eu pensei, a gente podia fazer uma coisa de placa, pra deixar no vidro, pra não perder um pouquinho de queda nesse piso, né? Porque um pouquinho de queda vai ter que ter, né? Ah, eu acho que eles conseguem ajustar. No box a gente consegue ajustar? Box que a gente normalmente deixa em plenar? É, se eles conseguirem, eles podem ajustar com um acabamento embaixo. E outra, o trilho é em cima. É, né? Ele não vai ser embaixo, ele vai ser em cima. A gente vai ter um perfil aqui, uma coluna aqui. Já é legal chamar o vidro a feio, só pra ter espaço com ele. Tá bom. Antes de até mexer aqui no piso, porque aí ele nos dá segurança. É. Às vezes, num acabamento que ele põe embaixo, na parte fixa, assim, Eu vou lá pegar uma água pra nós aqui. Vixe, tá calor. Quer sim. Quer um café da vovó Elza também. Tá doido. Com 12 colheres de açúcar. Você está doido. Eu vou pedir agora a pouco. É mesmo? É. Você tomou, não? Não tomei. Vou pegar a gola no fundo. Tá. Você não quer isso?